Cabo Verde Cabo Verde Cabo Verde O que angústia e a paixão Minha vida nasceu De um desafio De um crime ingrato Manda de peru Com as minhas braços Dois do paludão Minha guerra 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 O céu e os meus filhos, no doce abraço de paz Não é pra dia de festa, em grego lá Sai em zona picos, em cravacu, na piqueira de olhar Ficão na praia de Santa Maria, vai de boa, na boa vista Jornal de Eugênio, ganho sal e inclão É pra dia de festa, em grego lá Sai em zona picos, em cravacu, na piqueira de olhar Ficão na praia de Santa Maria, vai de boa, na boa vista Moura de Eugênio, ganho sal e inclão A CIDADE NO BRASIL